Boa tarde, amigos. Boa tarde, professor. Hoje eu e meu grupo vamos explicar a influência de toda mitologia grega diante da luta. Nós temos ciência que existiram outras vertentes da criação da luta, até mesmo se você pensar no Google, parecerá o shuashian, estilo chinês, mas vamos apresentar diante a cultura greco e algumas influências romanas também. Bom, tudo começa na Guerra dos Titães, onde Zeus enfrenta seu pai em combate com o parkour, onde a gente já pode ver as primeiras medidas de tomadas de combate. É onde ele derrota seu pai, Cronos. Aí depois podemos ver o surgimento do Pancrácio, que é onde Saulo vai explicar e William vai atualizar mais um pouco dessas informações. E também podemos ver toda aquela devoção que o povo grego tinha feito a essa cultura e que foi levada. Como a gente pode ver, em Esparta, era uma cultura levada a sério, a cultura da luta, desde cedo, treinavam. Onde treinavam para chegar a legião. Como a gente pode ver, todas aquelas guerras dos reis influenciaram guerras que aconteceram na Terra. Guerras reais, a guerra de Troia, a guerra do poloponeso, entre outras que aconteceram na Grécia Antiga. Bom, a roupa também teve influência, foi influenciada, na verdade, pela cultura greca, inclusive o Império Agrico-Romano, onde a gente pode ver várias influências, como a criação de legiões inspirada em Esparta. Bom, a gente pode ver que dentre toda essa cultura tenha uma certa influência da mitologia e que influenciou a criação das primeiras maneiras de se combater, né? Primeiras maneiras de se guerrear. Bom, era isso que eu tinha... O que é o Pancrace? O Pancrace era uma arte marcial grega em que possuía uma junção de diversas lutas, como, por exemplo, o boxe, a luta grega e também possuíam técnicas de estrangulamento, técnicas de travamento, de articulação e era uma luta em que tudo se podia. Você podia arrancar o olho de um adversário, puxar o cabelo, podia morder e tudo era válido. Era uma luta muito sangrenta. Foi um esporte implementado nos Jogos Olímpicos ainda na Grécia Antiga. Era um verdadeiro teste físico, em que você precisava de muita, muita aptidão física para conseguir realizá-lo. Era muito intenso todas as lutas em que aconteciam. Ele tinha como objetivo você conseguir imobilizar os ombros do seu oponente, conseguir levar os ombros do seu oponente até o chão. Não havia um tempo de término, não havia um tempo de término, ele só parava quando algum dos adversários batesse no ombro do outro e simulasse que estava derrotado, havia aceitado sua derrota. Ou então, quando houvesse algum grande ferimento, ou então chegasse a acumular uma morte, o que era ocasionado em muitas dessas lutas. Muitas delas terminavam sempre dessa forma. Olá, tudo bem? Me chamo William e hoje eu vou falar sobre a importância e a influência aqui do Pancrácio nas lutas e competições dos dias atuais. Pancrácio, como citou nosso amigo Saulo, foi um esporte muito marcado pela violência, onde até mesmo os atletas poderiam utilizar instrumentos a seu favor. Nosso editor vai estar colocando alguns exemplos na tela, como esse, ou esse, ou até mesmo esse. Então, vamos lá.